O fato ocorreu na manhã desta segunda-feira, por volta das 6 horas da manhã. Esta casa, que foi totalmente destruída pelas chamas, está posicionada na rua Centenário, em frente ao número 87. No momento do incêndio, não havia ninguém no interior da residência, felizmente. Mas, até agora, não se sabe o motivo deste incêndio aqui na região do Garcia. A informação é que o morador estava na residência e um pouco antes ele saiu do local. Então, agora a gente vai trabalhar em cima desses dados aqui, para poder depois passar a causa do incêndio. Se a gente conseguir posicionar aqui, para poder dar o que de fato aconteceu. Vamos verificar todos, tomar os depoimentos também. E o laudo fica pronto em 30 dias. O Juan é vizinho da casa que pegou fogo nesta manhã na região sul da cidade. Ele filmou tudo, inclusive dá detalhes de como foi a ação em função deste incêndio. A gente acordou, daí tinha um barulho ali atrás do mato, os cachorros já ficaram agitados. E aí a gente foi ali por trás e viu que estava bem alto o incêndio. E eu fui ali na frente e daí vi que a casa já tinha praticamente ido. Foi um susto danado, porque podia vir para cá, né? Na hora foi um baita de um susto, né? Que não sabia se era para o lado de lá ou se era para o lado de cá. E era um barulho muito alto, né? Na maioria das vezes, o que acontece por aqui? Uma situação como essa? É, o que tem mais ocorrido são fenômenos termoelétricos, né? E por conta de equipamentos elétricos, devem ser desligados, né? No momento que a pessoa sai da residência, a gente orienta que eles sejam retirados da tomada, principalmente a máquina de lavar, a geladeira não tem como, mas outros equipamentos que possam estar conectados. Então, eles têm gerado bastante problemas em relação aos incêndios, né? E a instalação elétrica também, muitas vezes não revisada, hein, Sargento? Exatamente. O ideal é que se faça um contato com um responsável técnico, possa fazer o dimensionamento da rede elétrica, para aí sim poder fazer a instalação dos equipamentos, porque isso dá uma sobrecarga quando a utilização de fiação incompatível acaba gerando esses fenômenos termoelétricos, né?